Música Vamos falar sobre Guardiões da Galáxia Vol. 2, Siqueira Los Guardiones de la Galáxia Excelente, se você gosta do universo Marvel nos cinemas ou de Guardiões da Galáxia Já se inscreve nesse canal para acompanhar todas as novidades do universo cinema com rapadura E para receber mais novidades em vídeos sobre Marvel Studios, Guardiões da Galáxia e tudo mais Rapaduras Assemble Se que em 2014 foi lançado esse filme, Guardiões da Galáxia, sem muita expectativa, sem as pessoas Meu Deus, o que é esse filme? Será que a Marvel vai flopar? Pegou todo mundo no contrapé A Marvel não tinha o direito da principal família cósmica que ela tinha, que era o Quarteto Fantástico Então veio a ideia de pegar os Guardiões da Galáxia, um grupo que é do underground E trazer para o mainstream, trazer realmente para o público conhecer Exatamente, e aí a gente viu esses personagens Um mercenário, que é o Peter Quill, o Star-Lord Senhor das Estrelas Temos um assassina, que é a Gamora Filha do Thanos Filha do Thanos Temos dois caçadores de recompensa, um que é um guaxinim e outro uma árvore humanoide Que é o Rocky e o Groot E temos o Drax, que é um alienígena Um alienígena maluco que não consegue entender metáforas E esse foi o time de Guardiões da Galáxia que conquistou todo mundo Quando saiu Guardiões, não se esperava muito Virou uma febre, trilha sonora, as pessoas apaixonadas pela trilha sonora Virou desenho animado Virou desenho animado Virou action figures, virou bonequinhos, Funkos Virou tudo, Guardiões da Galáxia Virou um fenômeno inesperado para Marvel Studios Muito por conta do James Gunn James Gunn Diretor que veio de filmes pequenos, mas bem divertidos E estourou com Guardiões Virou diretor de Buckingham e Juras Esse cara foi tratado na Comic Con Experience de 2016 Como se fosse um rockstar Sabe? Imagina um auditório cheio de gente gritando o nome dele Tanto é que depois ele postou lá no Instagram dele Dizendo que foi a melhor experiência da vida dele Ser recepcionado por um público desse jeito E honestamente, o cara merece Pegou na minha mão Pegou na minha mão Pegou na mão do PH E aí, cara, chegamos aqui em Guardiões da Galáxia Vol. 2 Acho legal a brincadeira do volume, né? Volume 2, porque a gente teve no primeiro filme o Mix Incrível Vol. 1 Que é a fita de cassete que a mãe do Peter Quill dá de presente para ele Com as músicas que ela gosta Isso No segundo volume, é a última fita que ela entrega para ele antes de morrer de câncer Ela tem um peso emocional muito forte E eu acho que isso reflete também a trilha sonora desse segundo filme Reflete tanto, Siqueira, que a gente pode dizer que a música é um dos protagonistas do filme, sabe? Porque ela compõe todas as cenas, né? Sempre tem alguma coisa relacionada à música A abertura do filme, que é um negócio inacreditável A melhor abertura do universo Marvel É através de uma música com o Mini Groot dançando Não, a gente tem uma pré-abertura também com uma música que é Branding Isso Que é uma... Aliás, a gente vê aquela tecnologiazinha da Marvel de rejuvenescer a galera Excelente Olha... Estão querendo fazer um remake de Fuga de Nova York Escale de novo o Kurt Russell Porque o que fizeram com a cara dele, o homem está com 20 anos de novo O conceito de família, Siqueira, está muito forte nesse filme É... Se a gente vê muito isso em Velozes e Furiosos, né? Outra franquia Blockbuster Aqui no Guardiões da Galáxia, acho que de todo o universo Marvel Esses cinco são os que podem ser considerados uma família, né? E os novos integrantes, obviamente, né? No caso dos Vingadores, eu acho que nem tanto Eles são como o próprio... Eles são separados, né? É, como o próprio Thor colocou É um trabalho É um trabalho, né? É um colega de trabalho Aqui não, eles são assumidamente uma família E todos eles têm que ser os próprios divinos familiares A Gamora teve como pai o Thanos E tem uma rivalidade mortal com a irmã dela A Nebulosa Sim Que a Karen Gillian, aliás, agora tem um papel um pouco maior Ela não é só mesmo a assassina lá Ela tem realmente algo, um steak emocional aqui Nesse filme, eu acho que é aí que está um pouco Que mora um pouco o problema do Guardiões da Galáxia 2, sabe? Nessa parte da Nebulosa com a Gamora Tem uma barriguinha ali, sabe? Por mais que seja intencional O James Gunn Ele desenvolver todos os personagens Todos os personagens do filme Todos têm núcleos Tem núcleos e tem importâncias E ele dá destaque pra todos Groot tem a sua importância Aliás, mini Groot Cara, espetacular Como, como? Eu fico imaginando Como? Como se queira ele conseguiu fazer isso? Cara, eu fico imaginando O Vin Diesel gravando essas falas Deve ter sido muita zoeira Cara, mas eu tô falando do personagem em si, especificamente É um personagem que você olha assim e você quer ter É a cola Se você notar É, tem uma cena logo no começo Em que a Gamora tá enfrentando Um monstro E ele passa assim Ela dá um oi pra ele Ela para a batalha Pra dar um oi pro Groot Cara, que fantástico Que personagem maravilhoso A gente vai ter muito em breve aqui No nosso cenário Um mini Groot desse Porque é apaixonante E já tem o aqui, né? Já tem Tem o mini-mini, né? Mini-mini Mini-mini, né? Tem uma cena do mini Groot com o Drax Mais pro final do filme Porque é uma coisa bem leve O Groot dormindo aqui no braço do Drax, cara É tão bonitinho isso Se queira, vemos a paternidade aqui Aforada no Guardinho da Galáxia, né? Com essa disputa, né? Do Ego, do Cush Russo E o Yondu, né? Do Yondu, né? É aquela coisa Pai é quem cria Exatamente O Drax, ele até fala um momento assim, né? Ele fala assim Mas o Yondu não é pai dele, não? Mas olha a cor dele, mano! O cara é azul! O cara é azul! É, excelente Mas a gente vê esse desenvolvimento E eu acho que muita gente pode se identificar Com esse filme, assim Da questão do pai biológico E o pai que cria, né? Até a ausência do pai, né? Que o Peter Quill, ele sofre muito com a ausência do pai E principalmente com a ausência da mãe, né? Então Esse arco do desenvolvimento do Peter Quill É excelente no filme, né? E eles mostram de novo a Meredith Quill Que é a mãe dele E Assim como no primeiro Ela funciona com a âncora emocional também A gente vê o que foi que o Quill perdeu O que o Peter perdeu E nisso a gente consegue se identificar mais com o personagem E a gente vê também no Peter Quill Essa necessidade de ter um pai, sabe? Só que ele Ele acaba reconhecendo Que ele sempre teve, sabe? Naquela família Desajustada ali, né? Dentre os amigos dele Esse companheirismo É bacana ver O Raccoon Com a identificação com o Yondu, né? Que tem uma participação muito maior Nesse filme, né? Pois é, o Yondu Que é o Michael Roker Que é o Murr do The Walking Dead Também é um amigão do James Gunn É que ele fala aquele Vai vir aqui O Michael Roker tem o papel da vida dele aqui Né? Honestamente A primeira cena dele Você já vê que o O James Gunn Trigou uma coisa diferente pra ele Sim Na primeira aparição E Fazer um paralelo Entre a Questão dele ser o Pai Entre aspas De criação do Peter Quill E o Rocky agora Ser basicamente O pai do Mini Groot Né? Sabe? Funciona bem Funciona muito bem Muito bem Mas nesse filme, Siqueira Se você tava procurando diversão Esse filme tem Ele repete a dose E aumenta, né? Aumenta a diversão Ele transforma até Num humor quase cartunês Parece que a gente tá assistindo Perna longa, sabe? Tem uma cena que é referência clara a isso Cara, é muito doido isso, né, cara? E você cumpra essa ideia Você sabe assim Eles tão exagerando tão Você sabe que ele tá passando o ponto? Tá Porque Mas tá funcionando Porra, faz parte do mesmo universo Do Homem de Ferro Sabe? Do Thor Do Capitão América Do Demolidor Mas ele tá nem aí, cara O James Gunn Ele parece ter controle total Do que ele tá fazendo É, outra galáxia É, não O Guardião da Galáxia É basicamente a sandbox dele Exato Ele pode fazer o que ele quiser ali E olha O drama funciona O humor funciona A ação funciona O vídeo Juro em ti Que diabo foi o visual desse filme, cara? Visual maravilhoso As cores, Siqueira As cores maravilhosas desse filme Olha, agora a gente sabe Porque não tem como o universo descer, né? Não sobrou mais O James Gunn pegou tudo Roubou, né? Roubou Em termos de trilha sonora Músicas novas Mais uma playlist Pra você colocar aí No seus favoritos Já tá no Spotify Pra colocar nos seus favoritos E ficar escutando Ele toca em momentos cruciais Aliás, as músicas Conversam com as cenas, né? Olha, quem é fã de Fleetwood Mac E gostou de The Chain Nos trailers Olha Ela toca em dois momentos no filme E um deles Eu não tô exagerando aqui, certo? É uma das melhores cenas Da história da Marvel até agora Siqueira O Guardião da Galáxia Volume 2 Nota, por favor Nota 9 Caraca, rapadorizado Rapadorizado Bonito, bonito Tá dentre os meus favoritos Do universo Marvel É Eu ainda prefiro Um pouco mais a seriedade Que a gente vê nos filmes Do Capitão América Sabe? Mas O que o James Gunn fez aqui Com o Guardiãs da Galáxia Ele entregou coração Ele entregou emoção Ele entregou risos Ele entregou ação Ele entregou tudo, cara O James Gunn fez o pacote perfeito Pra você pegar sua pipoquinha aqui Se esbaldar O refrigerante aqui Um chocolatezinho E ficar com a cara toda torta Que tem os personagens Ficam em um determinado momento do filme Só vem daquela awesomeness Sim, é um filme que tem o foco na diversão É um filme episódico, né? Ele tem essa temática Aliás, a Marvel sempre trabalhou muito bem nisso, né? No lado episódico Ah, episódio que é o que? Eu vou assistir aquele filme Ele faz parte do universo Mas ele não dá prosseguimento Ele não puxa nada Ele não puxa nada Você tem uma citação a Jóia da Infinita Você tem uma citação a Thanos Mas ele não puxa nada da história Não, é tanto que nas cenas pós-créditos A gente não tem um prosseguimento, né? Não, você não tem nada Não vai nada pra frente É sempre referente à própria história Aliás, cinco cenas pós-créditos, gente É absurdo o negócio que eles fizeram De forma divertida Os créditos finais são divertidos Os créditos iniciais São os melhores créditos da da Xão da Marvel Não, eu acho que a referência que você tem a filmes futuros São nos créditos E não é cena pós-créditos Literalmente nos créditos Exatamente Se queira, vou dar uma nota aqui Pra Guardiã da Galáxia, volume 2 Sete e meio Não, não é sete e meio Se queira, eu vou dar Eu vou dar nove e meio Se queira, eu vou dar Nove e meio Gostei muito, gostei muito Me diverti Fiquei feliz Eu gosto de assistir os filmes da Marvel Sempre gostei de assistir Mas eu sempre fiquei com aquela sensação de Ah, acabou o filme Ah, esqueci já E Guardiã da Galáxia tá na minha cabeça Que eu tô lembrando das cenas Tô pensando nos personagens Eu quero mais ver Esses personagens, sabe? Eu li uma entrevista do James Gunn Ele falando assim Ah, Guardiã da Galáxia 3 Fecha o arco desse personagem Não, cara Continua, vai Faz mais 500 filmes desses, cara Que são muito bons Eles funcionam, sabe? Existe química entre os atores O Drax, cara A risada do Drax Toda hora rindo David Batista é papel da vida dele também Cara, excelente, cara Excelente Funcionou A Gamora Que eu não gostei tanto No primeiro filme Ela funcionou nesse filme, cara Sabe? E ela tem a sua participação É pequena, mas é participação Mais zona Mais zona Que tenta botar a ordem na zona É... O Grutinho, que é o filhinho Cara, maravilhoso Que é o... É o... Eu acho que é o primo Meio tarado da galera Sabe? O Drax, que é o tiozão Do churrasco A menina cachorrinho, né? Aquela que... Amantes Amantes, né? Isso Que ela parece, sabe quem, mano? Ela parece a meninazinha Aquela Chloe Aquele memezinho da internet Que é aquela lourinha Do zolhão Mas se tu pegar aquela meninazinha E colocar as anteninhas da Amantes Mas é igual É igual a menina, mano Bota... Bota as anteninhas Aí fica e cala Obviamente que não comentamos aqui Com spoilers Porque aqui, Siqueira, ó Nesse link aqui Você vê Spoilers Easter eggs É... Vamos comentar todas as cenas pós-créditos Então, irmão Tá esperando o quê? Clica aqui logo E já vai pro próximo vídeo Se inscreve nesse canal Curte E a gente se encontra, Siqueira Nos próximos filmes da Marvel Tchau E a gente tinha também um humano Que foi transformado biologicamente, né? Que é o Drax, no caso Não, o Drax, no caso Nessa versão dele no cinema É alienígena mesmo Ele é alienígena É alienígena 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 Ufff Não é fazendo Não Vamos falar sobre Guardiões da Galáxia Volume 2, Siqueira Los Guardiones de la Galáxia Excelente Se você gosta do universo Marvel nos cinemas Ou de Guardiões da Galáxia Já se inscreve nesse canal Para acompanhar todas as novidades do universo cinema com rapadura E para receber mais novidades aí em vídeos Sobre Marvel Studios Guardiões da Galáxia E tudo mais Rapaduras Assemble Se que em 2014 foi lançado esse filme Guardiões da Galáxia Sem muita expectativa Sem as pessoas Meu Deus O que é esse filme? Será que a Marvel vai flopar? Pegou todo mundo no contrapé A Marvel não tinha o direito da principal família cósmica que ela tinha Que era o Quarteto Fantástico Então veio a ideia de pegar os Guardiões da Galáxia Um grupo que é do underground E trazer para o mainstream Trazer realmente para o público conhecer Exatamente Sempre tem alguma coisa relacionada à música A abertura do filme Que é um negócio inacreditável A melhor abertura do universo Marvel É através de uma música com o Mini Groot dançando Não, a gente tem uma pré-abertura Também com uma música que é Branding Isso Que é uma... Aliás, a gente vê aquela tecnologia da Marvel De rejuvenescer a galera Excelente Olha Estão querendo fazer um remake de Fuga de Nova York Escale de novo o Kurt Russell Porque o que fizeram com a cara dele O homem está com 20 anos de novo O conceito de família Se queira, está muito forte nesse filme É... Se a gente vê muito isso em Velozes e Furiosos Outra franquia Blockbuster Aqui no Guardiões da Galáxia Acho que de todo o universo Marvel Esses cinco são os que podem ser considerados uma família E os novos integrantes, obviamente Pois é... No caso dos Vingadores, eu acho que nem tanto Eles são como o próprio... Eles são separados, né? É, como o próprio Thor colocou É um trabalho É um trabalho É um colega de trabalho Aqui não Eles são assumidamente uma família E todos... E juras Esse cara foi tratado na Comical Experience de 2016 Como se fosse um Rockstar Hum... Sabe? Imagina um auditório cheio de gente gritando o nome dele Tanto é que depois ele postou lá no Instagram dele Dizendo que foi a melhor experiência da vida dele Ser recepcionado por um grupo desse jeito E, honestamente, o cara merece Pegou na minha mão Pegou na tua mão? Pegou na mão do PH E aí, cara? Chegamos aqui em Guardiões da Galáxia Volume 2 Achamos legal a brincadeira do volume, né? Volume 2 Porque a gente teve no primeiro filme o Mix Incrível Volume 1 Que é a fita de cassete que a mãe do Peter Quill dá de presente pra ele Com as músicas que ela gosta Isso No segundo volume é a última fita que ela entrega pra ele Antes de morrer de câncer É... Ela tem um peso emocional muito forte E eu acho que isso reflete também a trilha sonora desse segundo filme Reflete tanto, Siqueira, que a gente pode dizer que A música é um dos protagonistas do filme, sabe? É... Porque ela compõe todas as cenas E aí a gente viu esses personagens Um mercenário, que é o Peter Quill, né? Isso O Star-Lord Senhor das Estrelas Temos um assassina, né? Que é a Gamora Filha do Thanos Filha do Thanos Temos dois caçadores de recompensa Um que é um guaxinim E outro uma árvore humanoide, né? Que é o... I am Groot O Rock e o... E o Groot, né? E temos o Drax, que é um alienígena, né? Um alienígena maluco que não consegue entender metáforas E esse foi o time de Guardiões da Galáxia que conquistou todo mundo, né? Quando saiu Guardiões, não se esperava muito Virou uma febre Trilha sonora As pessoas apaixonadas pela trilha sonora Virou desenho animado, Júlio Virou desenho animado Virou Action Films Virou bonequinhos Funkos Virou tudo Guardiões da Galáxia Virou um fenômeno inesperado pra Marvel Studios Muito por conta do James Gunn, né? James Gunn Virou de filmes pequenos, mas bem divertidos E estourou com Guardiões Virou diretor de Buckingham Todos eles têm que ser os próprios divinos familiares A Gamora teve como pai o Thanos E tem uma rivalidade mortal com a irmã dela A Nebulosa Sim Que a Karen Gillian, aliás, agora tem um papel um pouco maior Ela não é só mesmo a assassina lá Ela tem realmente algo que nos tem que mostrar Nesse filme, eu acho que é aí que tá um pouco Que mora um pouco o problema do Guardiões da Galáxia 2, sabe? Nessa parte da Nebulosa com a Gamora Tem uma barriguinha ali, sabe? Por mais que seja intencional O James Gunn Ele desenvolver todos os personagens Todos os personagens do filme Todos têm núcleos Tem núcleos e tem importâncias E ele dá destaque pra todos Groot tem a sua importância Aliás, mini Groot Cara, espetacular Como, como? Eu fico imaginando Como? Como se queira ele conseguiu fazer isso? Cara, eu fico imaginando o Vin Diesel gravando essas falas Deve ter sido muita zoeira Eu fico imaginando o Vin Diesel gravando o Vin Diesel gravando o Vin Diesel gravando o Vin Diesel gravando